Música Fala aí malahawers e sejam bem vindos a mais um vídeo meu E hoje pessoal vamos fazer aqui uma nova série pro canal Que ela vai ser hardcore, sim, é... Hardcore é bem difícil, eu sei Mas bom, por enquanto, enquanto... E enquanto nesse período que eu estava sem postar vídeos Eu estava bolando novas séries para o canal E dentre elas envolvia gameplays Porque eu tinha dito, eu não vou mais trazer gameplays, certo? Então, resolvi voltar atrás Porque eu comecei a trabalhar E consequentemente, agora que eu comecei a trabalhar Ficou muito complicado pra eu poder gravar vídeo Ou seja, pra eu gravar vídeo, o meu tempo foi cortado a zero Foi cortado no pé praticamente Bom, calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui Isso, dar uma melhorada aqui no FPS Porque no FPS, vocês dão uma noção Ó, 6 ou 7 Sempre varia muito E bom, eu estava precisando postar alguma coisa no canal, correto? Corretíssimo Corretíssimo Porque largar o canal parado Não é certo Eu realmente concordo com isso Eu estava muito mal por não postar vídeo pra vocês Porque eu fiquei, o quê? Duas semanas Uma semana, aliás E esse vídeo está saindo, não sei o que dia Depende aí do dia Vocês no futuro que vão estar sabendo Que dia que vai estar saindo esse vídeo Então Vocês provavelmente já estão cientes aí Do motivo E, bom Meu trabalho Ele é um trabalho que envolve muito seriedade Sim, assim Seriedade no quesito de Seriedade mesmo Porque É coisa Muito pesada Assim Não pesada de Ficar carregando coisas Trabalhar no supermercado Não Uma vez No ano passado Foi no ano passado Eu não me lembro Não me lembro realmente Se foi no ano passado Eu prestei concurso Pra Trabalhar na promotoria de justiça Aqui na minha cidade E Eles Me chamaram pra eu poder Começar a trabalhar Pra eu poder assumir lá Começar e tal E Eu fui chamado E eu resolvi aceitar a proposta Por quê? Porque Com Essa oportunidade Eu vou poder melhorar muita coisa aqui no canal Mas muita coisa mesmo Eu vou poder comprar um computador melhor Pra poder fazer edições Vou poder talvez Comprar uma câmera melhor Com um microfone melhor Pra poder Também fazer as gravações E muito mais Pra vocês aqui Trazer um conteúdo mais de qualidade Pra vocês Por causa que Esse meu conteúdo Realmente Eu sei Eu tento dar meu máximo Pra fazer um vídeo bacana Opa O que que é aquilo ali? Vamos à vila E eu tento realmente Dar meu máximo aqui Pra melhorar o canal Cada dia mais E o que eu O que eu consigo Eu tento trazer pro canal Tento fazer uma melhor Sempre Por quê? Por causa que Eu não tenho muito Muitos recursos Pro Pro canal Por exemplo Eu não tenho Uma câmera muito boa Eu uso a câmera do meu celular Eu uso a câmera do meu celular Meu celular Até que tem uma câmera boa Mas a questão É o seguinte Eu não posso fazer Uma gravação Usando Segurando meu celular Enquanto Por exemplo Um react Por exemplo Eu tenho que Ficar na frente Do meu computador Pra poder fazer Esse react Isso é horrível Na minha opinião Né? Mas assim Eu não sei O que vocês acham A respeito Se vocês acham bom Se vocês acham ruim Isso Não tenho A menor noção E nossa senhora Eu já estou apanhando aqui Deixa eu até se zumbir Caramba E mais É isso pessoal O que eu posso dizer Pra vocês Por enquanto Eu vou sim Trazer gameplays Pra vocês Pra não Largar o canal parado Porque largar o canal parado É sinônimo De relaxismo Assim Não que Quem Costuma fazer vídeos Pra internet Seja relaxado Mas Eu me sinto assim Muito relaxado E responsável Quando eu não Posto um vídeo Pra vocês Eu prometo vídeo Mas acaba que Eu não posto Então O que eu decidi Eu decidi Trazer sim De novas Gameplays Por um tempo Enquanto Eu Eu não consigo Assim Organizar meu calendário De vídeos Por causa Que eu estou Eu estou Com uma corda no pescoço Pra poder gravar vídeo Eu não tenho Tempo O único tempo Que eu tenho Seria no sábado E no domingo Só que Só que Esses dias Acaba que Me pega muito Na Banguela Porque Geralmente Meus pais Estão em casa E fica horrível Pra eu poder gravar E daí Acaba sempre Que eles Vem Atrapalha Fica Enchando o saco E E tals Nossa E tals O inscrito Ainda muito Comigo Com isso Por causa De isso E eu Fico aqui E tals E tals E tals Perdão O inscrito Isso É tique Não tem Como Mas Bom Eu vou Opa Não é assim Olha o bicho Boca que eu sou Ok Eu vou Tentar Me Botar O Pé no chão Já Tendo uma noção Do que eu vou fazer Pro canal Pra ver se eu consigo Dar uma melhorada Bastante Nele Consigo um computador Melhor Pra poder fazer Os vídeos E talvez Mais em breve Voltar com Gameplay De ação Trazer Outros conteúdos Mais Variados Pra vocês No computador Poder Ter uns vlogs Melhores Pra vocês Por causa Por mais Que seja Uma qualidade Boa Até Do meu celular Eu sinto Assim Que tá sendo Muito relaxado Os meus vlogs Então Eu quero Fazer um controle Bacana Por mais Que O meu canal Ainda seja Pequeno Então Eu vou Tentar Evoluindo Com esse trabalho Vou usar O dinheiro Pra poder Adquirir Mais Equipamentos Pra gravação E muito mais Pra vocês Pra Ficar Não Ficar parado Então Vai ser Isso Eu vou Investir No canal No canal Vou investir Bastante Por causa Que Eu sinto Uma necessidade De poder Investir Nele Pra Vocês Poderem ter Um conteúdo Bacana Pra poder Assistir Da Rezada Da Minhas Artimanhas Por Se Assim Dizer Principalmente Quando Eu tô Comendo Pod Café Ai Jesus Pou Só Dá Falando Agora De Pod Café Eu Comer Pod Café Mas Eu Sou Membro Num Grupo Do WhatsApp Deixou Até Avisar Pra Vocês Que Tem Uma Menina Lá Que Ela É Amiga Minha Ela Me Deu Sugestão Pra Fazer Umas Outras Umas Tags Deu Sugestão De Tags Então Eu Vou Ver Se Eu Uso Essas Sugestões Dela Pra Vídeos Futuros E Já Agradecer Ela Aqui Em Vídeo Obrigado Pamela Por Você Ter Dado Vou Revelar Ainda Por Agora Do Que É Esse Vlog Que Eu Vou Fazer Vou Deixar Mais Pra Frente Surpresa Não Vou Falar Mas Em Breve Talvez Eu Falei Que Eu Não Lembro Se Eu Tinha Dito Pra Vocês Que Eu Fazer Um Vlog De Viagem Por Esses Tempos Então Acabou Que Não Deu Pra Eu Viajar Por Causa Dessa Oportunidade Do Do Trabalho Eu Precisei Cancelar Essa Viagem Que Eu Ia Fazer Eu Ia Viajar Com Minha Avó Ia Pra Uma Cidade Em São Paulo No Estado De São Paulo Não Necessariamente Em São Paulo Acabou Que Então Eu Precisei Cancelar Essa Viagem E Daí Eu Tive Que Cancelar Cancelei Ok Tudo Bem Cancelar Viagem Aí Eu Tô Muito Mal Por Não Ter Indo Porque Assim Se Eu Soubesse Que Iria Demorar Ainda Pra Pra Meu Contrato Chegar Eu Tinha Viajado Até Com Ela Uma Semana Não Faz Diferença Porque Meu Contrato Vai Chegar Agora Provavelmente Na Semana Que Vem Semana Que Vem Vai Ser Eu Não Sei Mas É Na Semana De Fevereiro Uma Nova Semana De Fevereiro Então Eu Desperdicei Tempo Peirei na Bosta Praticamente Eu Poderia Muito Bem Ter Viajado Só Que Eu Desperdicei Essa Oportunidade Que Coisa Vou Matar Um Ovelhas Pra Poder Fazer Câmera Câmera Bem Bem Aqui Ovelha Cadê Você Ok Tá Eu Vou Me Alojar Por Essa Vila Por Causa Que Sinal Os Bichos Ainda Vão Pegar Nós Então Vamos Adentrar Uma Casa Cadê Ai Meu Deus Eu Não Posso Tomar Muito Dano Acredito Que A Porta Dessa Casa Seja Por Aqui Não Caramba Cadê Ai Aqui Menos mal Vila Direta Pra Casa Gente Eu Tô Botou Que Tá Travando Muito Tá Horrível Sério Tá Vamos Nos Alojar Aqui Colocar Essa Cortinha Igual Aqui Fazer Logo Nossa Cama Pra Poder Passar Nossa Primeira Noite Que Legal Ok Vamos Passar Por Uma Noite Aqui E Por Que A Série De Do S De Hardcore E Eu Não Trouxe Malamapa Eu Acredito Que Talvez Alguns De Vocês Se Perguntaram Uai Eu Achei Que Era Malamapa Eu Vi Que Era Minecraft Como Assim Hardcore Bom Eu Até Queria Trazer O Malamapa Só Que Eu Tô Mexendo Em Umas Coisas Nos Projetos Secretos Que Eu Não Tô Querendo Revelar Pra Vocês Eu Sei Que Isso Vai Contra Isso Aliás É Chato De Se Dizer Por Causa Que É Um Projeto Secreto Que Eu Não Quero Realmente Falar Pra Vocês Vocês Vão Desculpar Mais Em Breve E Pra Não Dar Assim Muito Ibope Por Causa Que É Um Projeto Que Envolve Os Projetos Loucos Aí Por Se Assim Dizer E Eu Não Quero Revelar Ele Pra Vocês Ainda Eu Vou Deixar Mais Pra Frente Assim Que Eu Ver Que Eu Tiver Terminando Ele Aí Eu Vou Já Revelar Ele Pra Vocês Por Enquanto Eu Não Vou Revelar Ele Não E Aqui Qual Que Era Minha Casa Que Eu Tinha Passado A Noite Larguei Craft Stable E Tudo Mais Acho Que Essa Aqui Não Sei Ai Senhor Olha Aquela Aqui Olha Não Sei Eu Já Me Perdi Nessa Vilinha Como Assim Ai Aqui Tá Certo É Por Que É Tão Lagado Tão Lagado Mesmo Que Eu Até Acabo Me Perdendo Muito Fácil Velho Sério Vocês Fazer Uma Fornalha Para Poder Aperte Esses Ferros Ok Eu Podia Coletar Até Que Bastante Carvão E Coletei Também Até Que Bastante Carvão Ou Bastante Ferro Para Nosso Primeiro Vídeo Da Série Mas Bom Pessoal Eu Espero Que Vocês Entendam O Meu Motivo De Estar Por Esses Tempos Deixando O Canal Sem Vídeo Eu Sei Eu Tô Muito Mal Por Não Postar Vídeo Eu Fico Assim Pensando Carvis Então Me Enxingando Até Não Poder Mais Eu Fico Sério Muito Mal Por Trazer Vídeo Para Vocês Eu Queria Muito Bem Trazendo Vídeos Trazendo Palhaçadas Eu Queria Até Trazer Os Projetos Que Eu Fiquei De Revelar Para Vocês Dentre Eles O Projeto S Que Eu Fiquei De Revelar E Bom O Projeto S Ele Voltou A Projeto S Não É Projeto S A Projeto S Porque Ele Não Tem Uma Estipulação Eu Eu Sei Que Ele Vai Ser Um Projeto Muito Engraçado Eu Estava Escrevendo Alguns Roteiros Dele Não Aí Vocês Perguntam Ah Mas Vai Ser Série Sim Série Em Vídeo Machinima Com Personagens E Tudo Mais Não Ela Vai Ser Uma Série Assim Como Eu Tinha Dito No Vlog De O Que Vai Acontecer No No Ano Em 2017 O Que Vai Ver Para O Canal Em 2017 Eu Acho Não Lembro Mas Olha Ali Parece Vamos Lá Dar Uma Explorada E Morrer Mas Bom Esses Projetos Que Vão Vir Para Esse Ano Vão Vir Para Esse Ano Sim Eu Quero Trazer Eu Fiquei Com Muitos Projetos Pro Ano Passado Que Acabei Que Não Troux Infelizmente Eu Reconheço Mesmo Que Não Trouxe Eles Foi Muitos Foi Dificuldades E Alas Isso É Dungeon De Esqueleto Já Tô Sentindo Tô Escutando Dito Efeito Caralho Nossa Esqueleto Do Capirô Mas Bom Eu Vou Sim Trazer Os Projetos Que Eu Concionei Para Vocês Nesse Ano Não Sei Quando Por Causa Do Seguinte Um Esses Projetos Envolvem Questões De Uma Câmera Boa Porque Ele É Ele Envolve Questões De Uma Câmera Boa No Celular Tem Uma Câmera Boa Mas Ele Não Vai Atender Os Quesitos Para Esse Projeto Ele Também Vai Exigir Um Como É O Nome Um Computador Bom Para Poder Fazer As Edições Ou Seja Vai Demorar Por Um Tempo Até Que Esse Projeto Saia Do Papel Eu Tenho Os Projetos De Machinimas Que São Séries Em Vídeo Assim De Personagens De Por Exemplo Vocês Com Certeza Eu Não Sei Assistir Girls In The House E Tomar Como Base Girls In The House Eu Já Fiz Uma Lista Das Coisas Que Eu Vou Fazer Em 2017 São 17 Coisas Por Incrível Que Pare Algumas Talvez Eu Vou Ter Cancelar Porque São Muito Difíceis E Eu Não Vou Conseguir Trazer Esse Ano Provavelmente Daqui Um Ou Dois Anos Que Eu Vou Trazer Vai Dematar De Muito Tempo Dessas Coisas Vai Demandar De Muito Tempo Só Que Vai Ser Um Projeto Vai Ser Coisas Bastante Legais Assim Eu Espero E Assim Vocês Também Esperam Né Então Mas Bom Pessoal E Eu Acredito Que Eu Já Disse Bastante Por Esse Vídeo Já Fale Bastante Asneira E Muito Mais Assim Acredito Que Vocês Já Tão Até De Orelha Quente De Tanto Ouvir Eu Falando Blá 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 E Por Esse Vídeo É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Fale Bastante Asneira Falei Eu Falei Muita Coisa Nada A Vê Mas Então Esse Vídeo Foi Exatamente Porque Eu Queria Fazer Um Vídeo Pra Dizer Pra Vocês O motivo Que Não Teve Vídeos Já Ressaltando Aqui Foi Porque Eu Comecei A Trabalhar E Esse Meu Trabalho Eu Trabalho O Dia Inteiro Aliás Um Dia Inteiro Não Eu Trabalho A Tarde Inteira Só Que Eu Tenho Tempo Só De Manhã E De Manhã Minha Mãe Tá Em Casa Ou Seja Fudeu Literalmente E Não Tem Como Eu Gravar De Manhã Porque Eu Começo A Gravar Ela Já Vem Aqui Me Enchan Saco Vai Cuidar Do Espiriquito Vai Fazer Isso Vai Fazer Aquilo Então Não Dá Literalmente Os Dias Agora Que Eu Posso Gravar É Só Sábado E Domingo Se For Vlog Se For Gameplay Qualquer Dia Por Enquanto Eu Posso Gravar Noite Daqui Mais Uns Tempo Vou Ter Que Voltar A Gravar Dia De Sábado E Domingo Se For Gameplay A Noite Por Causa Que Eu Vou Começar Estudando As Aulas Começam Acho Que Dia 13 13 Agora De Fevereiro Mas Bom Pessoal Esse É Vídeo De Hoje Espero Que Um Abraço A Todos E Falou Malahowers Fui